Amém queridos, boa noite, graças e paz para a sua vida, você que nos acompanha pelos canais do youtube e também pela gospel FM transmitindo vida número 1 do sul do Brasil, nós somos a igreja batista bom retiro em Curitiba, nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simons 1772, você que tem nos acompanhado, venha nos visitar hoje aqui, estamos com a visita de uma família linda que veio do Amapá, olha aqui, veio trazer para a gente calor né, porque estava muito frio, você veio escantar, não é isso? Deus abençoe, sejam bem-vindos, nós estamos caminhando aqui dentro de um conceito chamado mapeamento de fortalezas, você que está nos acompanhando, esse é o sétimo encontro, o quinto encontro que eu estou tratando do mapeamento espiritual, mas é o sétimo encontro total dessa série de administrações, nós tratamos de sondagem espiritual, enxergando que a libertação, ela vai de encontro aquilo que Jesus veio fazer, ele vai dizer, eu vim para libertar cativos, essa era a agenda de Jesus, Jesus, esse é o primeiro, é a primeira palavra de Jesus, cheio do Espírito Santo, numa sinagoga, ele vai dizer em Lucas capítulo 4, ele veio para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos, abrir porta de prisões e anunciar o ano do perdão, é o quinquagésimo ano né, são sete semanas de anos 49 anos, no ano 50, o perdão era liberado, então, libertação gente, eu vou dar para vocês a chave final, aliás a chave inicial, não existe libertação sem perdão, ou você vai ter que perdoar alguém que cometeu uma injustiça contra você, ou você vai ter que se perdoar, porque o injusto foi você, pronto, esse basicamente é a chave da liberdade, e durante o mapeamento, a gente usou aqui, 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim, poderosas em Deus para destruição de fortalezas, nós usamos, capítulo 2, do livro de Josué, verso 1, Josué envia espias, para que enxerguem, entrem dentro de uma fortaleza, né, Jericó, observem Jericó, nós usamos aqui números 13, números 14, quando os espias também vão visitar a terra, mas a gente aprendeu o quê? Que o espírito imundo, Satanás e seus demônios, eles querem se abrigar dentro de pessoas, eles são seres espirituais, que precisam de um corpo para manifestar ou para explorar, e muito daquilo que a gente vive de exploração maligna, vem, muito não, tudo aquilo que a gente vive, deixa eu corrigir, de exploração maligna, acontece por causa de pecado, ponto final, o pecado é o material de construção, para que Satanás e seus demônios abriguem, ou persigam, ou explorem a vida de um ser humano, nós tratamos aqui, em primeiro lugar, a respeito do pecado que é aprendido em casa, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, nós aprendemos, nós fomos resgatados, da vã maneira de viver, que por tradição, nós recebemos, nós aprendemos dos nossos pais, nós vimos a história de Geazi, Geazi, ele fica leproso, aquela lepra de Namã, era uma questão espiritual, ela se cola em Geazi, e essa lepra, ela é levada de geração em geração, há uma palavra maldita sobre Geazi, e nessa palavra maldita, ela é dita, a lepra jamais se afastará da tua descendência, nós vimos, êxodo capítulo 20, a partir do verso 4, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, e nós aprendemos que iniquidade é aprendida, a iniquidade, muita gente confunde iniquidade com maldição, a iniquidade, é o pecado aprendido, que nós começamos a achar e avaliar e interpretar, como se não fosse pecado, como se não fosse uma desordem, como se não fosse uma quebra de aliança, como se não fosse uma quebra da lei, como se não fosse uma transgressão dos valores eternos, número 2, nós tratamos a respeito de alianças quebradas, através do divórcio, através do afastamento de Deus, a Bíblia chama de afastamento de apostasia, esse enfraquecimento ou o esfriamento da fé, nós tratamos a respeito da culpa, nós tratamos a respeito da amargura, culpa e amargura, dois lados de uma mesma moeda, a culpa quando eu odeio a mim mesmo porque eu pequei, amargura quando eu odeio você, porque você pecou e cometeu uma injustiça contra mim, tratamos a respeito da rebelião, tratamos a respeito das chamadas seitas, heresias e envolvimento com religiões não cristãs e como isso produz desgraça, tragédias e dramas na vida das pessoas, ou seja, a adoração a falsos deuses, nós tratamos a respeito do orgulho, como motivo de impedimento, Deus, ele resiste aos orgulhosos, ele vira o rosto por orgulhoso e ele favorece o humilde que pede socorro, na semana passada o pastor Marcos ministrou para a gente através de uma mensagem de provérbios que fala, provérbios 28, 13, quando diz que aquele que esconde seus pecados nunca prosperará, nunca, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia e é a partir daqui que eu vou continuar a ministração sobre mapeamento espiritual e Marcos capítulo 9 verso 21, Jesus nos ensina quando ele vai investigar aquela criança endemoniada, ele pergunta desde quando acontece isso com o menino e o pai responde desde a sua infância, infância, e aqui a gente continua falando sobre portas que são abertas, são, nós chamamos, nós cristãos de corte evangélico, chamamos isso de brechas espirituais, porque é uma palavra bíblica, então se você pegar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 21 verso 31, ali está descrito, eu busquei alguém na brecha para interceder, então tudo isso que está ensinando, isso pode ser impedido através de um intercessor, tratamos sobre isso como falando de intercessão, alianças em julgo desigual, Malaquias capítulo 2 do verso 10 ao verso 11, Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranha, que Deus com letra minúscula, está tratando de uma entidade mesmo, de um ser espiritual, de um falso Deus, de alguém que rivaliza com Deus, Judá aqui, ele está remetendo a gente, se você quiser abrir sua Bíblia em casa e anotar, Gênesis capítulo 38, acontece isso aqui, ele está pegando um exemplo em Malaquias, para dizer como que Judá quase jogou fora a sua vocação de ser linhagem do Salvador, você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá, Judá se casa, é um filho de Jacó, filho de Israel, Jacó, você sabe que ele se encontrou com Deus no Val de Jaboque, Deus troca a identidade dele, troca o nome dele, ele tem 12 filhos e o terceiro filho dele, Rubem, Simeão, Judá, aliás o quarto, Levi e Judá, Judá é o 04, pronto, dos 12, ele está entristecido, ele sabe que os outros filhos foram desonestos com o pai, venderam o filho caçula naquele tempo, José era o filho caçula, depois a mãe de José vai ter mais um filho e vai morrer de parco, que é Benjamim, filho da alegria, isso que significa Benjamim, e ali os irmãos desonestos com o pai, vendem José e José então, e recebem dinheiro, recebem recursos, eles vendem por algumas peças de prata, para a caravana medianita, ali vai começar a história de José, a partir do capítulo 37, mas o capítulo 38, o que que é gente? É um parênteses no meio do Gênesis, para contar a história de Judá, e Judá acaba se afastando dos irmãos, e vai morar na terra dos hititas, que hoje você sabe, a gente sabe que é a Turquia, ele foi lá para o norte, sumiu das barbas do pai, e se casou com uma mulher, gente, pensa uma mulher que só deu trabalho para Judá, e pior do que isso, Judá ele tem um filho, tem outro filho, tem um terceiro filho, e esses filhos vão morrendo, um e ele vai ficando sem herança, ele acaba sendo enganado por uma nora, e se deitando, tendo intimidade com uma nora, e gerando um filho, que vai vir a ser linhagem de Jesus, então, quando você faz uma aliança em julgo desigual, o apóstolo Paulo, conta para a gente, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6 ao verso 9, Não vos prendais em julgo desigual com os não crentes, ele vai emendar, que comunhão há entre o justo e o injusto, que comunhão há entre Cristo e Belial, que comunhão há entre trevas e luz, então o julgo desigual, é uma aliança espiritual com espíritos malignos, que é consolidada através de sociedades afetivas, ou casamentos com pessoas ímpias, se você se casa com uma pessoa que não é filha de Deus, terá por sogro um Deus estranho, explico melhor para você, o sinal da aliança, ela é celebrada nos homens, na genitália masculina, no judeu, então o judeu ele pratica a circuncisão, como sinal de aliança com Deus, nós cristãos não fazemos isso, não queiram judaizar a igreja de Cristo, aquilo era um símbolo de quê? De multiplicação, para o judeu, não há nada sujo como a mente ocidental na genitália, o judeu ele lava a mão antes de tocar a genitália quando vai no banheiro, nós ocidentais lavamos depois de ir no banheiro, isso quem lava a mão, porque tem uns porcalhões que saem do banheiro sem lavar a mão, a gente sabe disso, mas aqui há um símbolo de santidade, aonde? na sexualidade, mas Deus diz o tempo todo, olha, se você se casar, odeia em casamento, seus filhos e suas filhas com o povo daquela terra, eles serão como espinhos na vossa carne, serão como aguilhões nas suas virilhas, pensa você com a faca enfiada na virilha, com espinho na carne, então ele fala, não se meta em julgo desigual, em Ruth capítulo 1, verso 16 e 17, quando Ruth estabelece a aliança como promessa, ela diz, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu fores eu irei, e aonde tu pousares eu pousarei, que o Senhor me trate com todo rigor, e me traga a morte, se outra coisa que não for a morte, me fizer separar de ti, o coração do ser humano, ele precisa de afeto, e quando ele não encontra afeto dentro da igreja, ou quando as pessoas dentro da igreja, são tão ou piores do que quem está fora da igreja, elas vão buscar esse afeto, esses laços emocionais, fora da igreja, achando que estão construindo algo bom, não pastor, ele é bonzinho, ela é fofinha, só que a aliança em julgo desigual, ela promove uma porta de entrada de espíritos imundos, é isso que a Bíblia diz, o teu Deus será o meu Deus, você quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão, você é filho de Deus? Amém, pode baixar a mão, aí você se casa com alguém que é legal, que é bacana, que é bonitinho, que se veste bem, que é gêntrima, que é um fidalgo, que é uma doçura, só que você está esquecendo, do ponto principal, é que o casamento, é uma aliança espiritual, quando o ser humano se relaciona, isso é o ponto 22, nós estamos aqui no ponto 11, com uma intimidade sexual, ali é provocado, o que a Bíblia chama de aliança de alma, 1 Samuel capítulo 14, o que é aliança de alma, é quando a gente se cola, tem pessoas, que chegam no gabinete e falam assim, pastor, eu odeio essa mulher, mas eu não consigo me separar dela, vocês devem ver em alguns lugares da cidade, algumas, anúncios, colados no poste, assim, que dizem assim, faço amarração para o amor, alguém já leu isso em algum lugar? isso não é brincadeira não gente, não é brincadeira não, isso é sério, é lógico que na vida do crente, o feitiço, a bruxaria, a macumbaria, a magia, o encantamento, a magia negra, não vai pegar, número 23, 23 diz sobre o povo de Deus, não tem valor o encantamento, a magia, só que o crente, que é meio crente, que às vezes é crente, às vezes não é crente, ele acaba caindo em armadilhas, da onde? Da sensualidade, a armadilha da sensualidade, transforma o coração do ser humano, quando chamamos coração, pense aqui, na mente, nas razões, em algo muito maleável, muito fácil de você dobrar, ou seja, a sedução, ela é capaz, de desorganizar, embaralhar a sua mente, e de convencer, de que o mal é bom, não pastor, eu estou apaixonado, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, isso provoca, uma sensação, de segurança, quando você está se casando, com alguém, que não serve ao teu Deus, porque o meu Deus, será o teu Deus, ou seja, aquela, aquela entidade espiritual, que governa a sua vida, vai visitar a minha vida, então, essa contaminação espiritual, acontece no jogo desigual, e eu não conheço, ninguém, eu, com 30 anos, de jornada, de fé, de pastorado, que, entrou dentro, dessa barcaça, aqui, e não afundou, ah não pastor, casei em jogo desigual, é legal, pode ter certeza, essa pessoa, não tem uma vida, com Deus de santidade, não tem, ou essa pessoa, está sendo enganada, o final, dessa história, eu sei qual é, não pastor, ele é bonzinho, esse, é quando a gente tenta, driblar Deus, eu quero ser mais esperto, que a palavra de Deus, eu vou fazer de um jeito, e Deus vai abrir, uma exceção, para mim, a gente mente tanto, não estou brincando não, o ser humano, mente tanto, que mente para ele, ele mente para si mesmo, e diz, não, o meu caso, é diferente pastor, aí chega uma hora, que o pastor, te ensinou uma vez, duas vezes, três vezes, trinta vezes, trezentas vezes, então vai, você quer fazer, mas não me chame, para ser conivente, não vai me chamar, para fazer o casamento, que eu não vou fazer, não vou fazer, eu não vou me meter, porque, é uma tentativa, que as pessoas tem, de santificar o pecado, não pastor, eu estou errado, mas se você fizer, uma oração forte, pastor, traz aquele óleo de Israel, o senhor está indo para Israel, agora pastor, traz aquele óleo, unge ele para mim, lá no monte, unge esse óleo para mim, lá em Jerusalém, lá em Sião, você vai subir o Sinai, pastor, olha Deus, falou com o Moisés, o Sinai, então a gente começa o quê? A dizer para Deus, que ele está errado, a gente está certo, gente, isso vai acabar em quê gente? Vai acabar em desgraça, só que, o nosso coração, ansioso por ser amado, ansioso por ser, pertencer, a gente, dentro da gente, tem um dom de pertencer, sabia disso? Está dentro de nós, a gente começa a achar, que não é justo, viver uma vida, do jeito que eu estou vivendo, então eu entro em qualquer, e para o faminto, qualquer comida estragada, na lixeira, satisfaz, é por isso que algumas pessoas, as pessoas que caem nessa armadilha, do giro desigual, elas querem ser felizes, de qualquer maneira, e começam a interpretar, aquilo que é mal, como bom, porque na cabeça, porque na filosofia, porque na cultura, porque no convencimento dela, ela fala assim, não, Deus aprova isso, porque isso é amor, mas na verdade, não tem nada a ver com amor, tem a ver com uma sensualidade, que captura a gente, que tira da gente, a razão, para a gente não pensar direito, então, o juco desigual, é uma porta, maligna, número 12, pragas, proferidas, por autoridade, cuidado, com aquilo, que sai da tua boca, contra você mesmo, tem gente que se auto amaldiçoa, e amaldiçoa, as pessoas, que estão demais, da sua autoridade, aqui a palavra maldição, é raca, não é aquela maldição, perseguição, de Deuteronômio 28, se você desobedecer, essas maldições, vão te perseguir, vão te alcançar, maldito serás ao entrares, maldito serás a sua ire, maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito fruto do teu ventre, maldito fruto das tuas crias, não é essa a maldição, da desobediência, é a maldição lançada, aqui, Noé, pensa no homem de fé, ele, amaldiçoa, o neto, porque ele é pai, de cem, Jafé, ele é pai de Cã, mas Cã, desonra o pai, e na fúria, no ódio, que o pai levanta, ele tomou aqui, gente, ele tomou algumas garrafas de vinho, ele teve sono, ficou nu, e o filho aproveitou, da nudez do pai, para envergonhar o pai, ele aproveitou, da alegria, do pilequinho do pai, para desonrar o pai, e despertou Noé, do seu vinho, Gênesis 9, 24, e soube o que seu filho menor, lhe fizera, e disse, uma vez, maldito seja Canaã, ele amaldiçoou uma vez, servo dos servos, seja os seus irmãos, e disse, bendito o Senhor Deus de cem, seja-lhe Canaã, por servo, alargue Deus a Javé, e habite nas terras de cem, seja-lhe Canaã, por servo, eu visito, cada vez que eu vou para Israel, eu visito um dos territórios, chamados da Palestina, da autoridade palestina, já fui em Gaza, já fui em Belém, já fui em Ramallah, e já fui em Hebron, você está em Israel, está aqui, Darcy, a Helena, a Helda, já foram pastor Marcos, você está em Israel gente, Israel é primeiro mundo, você sai do Egito, e quando você sai do Egito, é deserto, você entra em Israel, fala, mas, o que aconteceu? a benção de Deus, está naquele país, não tem jeito, tudo verde, tudo verde, plantação, melancia, banana, tudo que você imagina, Sinai, Egito, não tem nada, é um deserto, você encontra aquelas árvores de acássia, são pequenininhas assim, são bem baixinhas, o resto, é areia, você entra em Israel, prosperidade, aí você está em Israel, de repente, eu preguei, semana passada, retrasada, eu preguei a noite, sobre o vale de Beracá, o vale de Beraca, e para você vir, você tem que, desce de Jerusalém, como quem vai, para Jericó, e você entra no território da Palestina, você vai descer mais, você vai para Hebron, na verdade, deixa eu virar uma arma aqui, se você subir mais, não está na minha cabeça, você vai para Hebron, gente, você entra lá, em uma pobreza, uma miséria, um avô, lança uma palavra, de maldição, de desgraça, sobre a vida, de um filho, o filho não consegue, se prender, é como se você ficasse, dentro de uma jaula, e você não consegue, sair daquele lugar, a palavra maldita, Josué, capítulo 6, verso, verso, 34, a 36, você pode colocar para mim, Josué, capítulo 6, verso, 34, a 36, bota o penúltimo versículo, o penúltimo versículo, verso 26, é esse mesmo, naquela ocasião, Josué, pronunciou, esse juramento solene, maldito, seja, diante do Senhor, homem, que reconstrui, a cidade de Jericó, ao preço, de seu filho, mais velho, lançará os alicerces, da cidade, ao preço, do seu filho, mais novo, por as suas portas, tem muita gente, desgraçada, por causa, de uma palavra, maldita, não tem o texto aí, maldita, nervosa, quando você, perdeu as estribeiras, e você recebeu, uma palavra, de uma autoridade, sobre sua vida, que anunciou, uma catástrofe, na sua vida, Josué, anunciou uma catástrofe, sobre uma cidade, Josué, é a grande autoridade, aqui, ele amaldiçoou, a Jericó, sabe o que acontece, 850 anos depois, ele falou assim, maldita seja, quem reconstruir, vai perder o filho, mais velho, quando colocar, os alicerces da cidade, a pedra fundamental, fala povo lindo, do Senhor, você que tem, crescido, e sido, edificado aqui, no nosso canal do Youtube, através das mensagens, através, das orações, quero chamar você, para visitar o nosso site, www.pastorlobo.com, lá você vai ter, a nossa loja virtual, com cursos, e também, com livros, que vão edificar, profundamente, a sua vida, na guerra espiritual, vai lá, vai ser uma benção. Quando terminar a obra, quando colocar as portas, da cidade, ele vai perder, o filho caçouro. Primeiro livro de reis, capítulo 16, agora sim, é verso 34, primeiro livro de reis, primeiro reis, 16, 34, durante esse reinado, era um reinado, de um rei, ruim, pensa, um rei assim, horrível, era Acabe, Riel, da cidade de Betel, estava em Israel, reconstruiu Jericó, lembra que Jericó, tinha sido amaldiçoada, lançou os alicerces, a custa de seu filho, mais velho, Abirão, olha a palavra, se cumprindo, instalou as suas portas, a custa da vida, de seu filho, mais novo, caçula, chamado Segub, de acordo, com a palavra, que o senhor, tinha falado, por meio de Josué, filho de Num, Aquela palavra, que você fala, para a tua vida, para a vida do seu filho, para a vida do seu neto, ela funciona, ela funciona, mesmo, de um mesmo manancial, não pode produzir, água doce e amargosa, de uma mesma boca, não pode sair bem, sem maldição, é Jesus que ensina isso, você pode colocar para mim, Mateus 18, 18, por favor, Mateus capítulo 18, verso 18, a gente já vai voltar aqui, para a gente dar o prosseguimento, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligaram na terra, terá sido desligado no céu, existe, um componente de fé, não é só quando você diz assim, eu vou prosperar, eu vou, eu vou, eu vou, o meu ventre, vai multiplicar filhos, para o Senhor, eu vou, eu vou, eu vou largar as minhas tendas, não é só quando você profetiza, o bem na tua vida, então a gente tem que tomar cuidado também, com as bobagens que a gente fala, para os nossos filhos, seu miserável, são palavras duras, seu burro, seu ignorante, seu estabanado, você não vai ser ninguém, você não presta, essas palavras, elas precisam ser desautorizadas, sabia disso? Pedro, ele nega Jesus, uma, duas, três vezes, aí Deus chama Pedro, e manda o recado, por Magalena, vai lá, diz para os discípulos, Lucas capítulo 19, 21, diz para os discípulos, e para Pedro, para encontrar comigo, em Jerusalém, Pedro está pescando ali, perto de Jerusalém, está na Galiléia ainda, desce, aí Jesus encontra com ele, você conhece a história, Pedro vem, engolindo aquele pão, Pedro, você me ama, eu amo Senhor, tu sabes que eu te amo, ele faz Pedro confessar, Jesus três vezes, lembra que ele nega três vezes? Pedro, tu me amas? Eu te amo Senhor, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo Senhor, essas palavras, que foram ditas sobre nós, contra nós, a respeito de nós, desgraçando, trazendo drama, trazendo miséria, elas precisam ser o quê? Desautorizadas, levante sua mão, levante sua mão, diga em nome de Jesus, diga, deixa sair da sua boca, diga em nome de Jesus, eu desautorizo, eu retiro, toda a palavra de desgraça, toda a palavra de praga, de maldição, que foi lançada contra mim, fica desfeita, perde seu poder, perde sua força, em nome de Jesus, eu retiro cada palavra frívola, que foi lançada contra a minha vida, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus líderes, pelos meus pastores, em nome de Jesus, eu também retiro, toda a palavra maligna, que saiu da minha boca, contra a minha vida, contra as minhas finanças, contra o meu casamento, contra a minha vida afetiva, contra a vida dos meus filhos, contra a vida dos meus netos, eu retiro essas palavras, eu confesso diante do Senhor, e eu lanço sobre essas palavras, o poder do sangue da cruz, em nome de Jesus, eu desfaço isso, em nome de Jesus, e diga assim, eu abençoo, a minha história, o meu nome, é bendito diante do Senhor, tudo que leva o meu nome, tudo que leva a minha história, é bendito em nome de Jesus, o fruto do meu ventre, a obra das minhas mãos, o caminho onde eu ando, e eu piso meus pés, é bendito em nome de Jesus, diz amém, essas palavras podem voltar, de maldição, não é que elas tem que ser, só eliminadas, elas precisam ser retiradas, quando nós ensinamos aqui, normalmente dia das mães, fizemos no dia dos pais, a chamada bênção dos pais, a gente até escreve uma oração, não é para virar reza não, esse povo que fica decorando oração, na verdade está achando que está agradando a Deus, não está agradando a nada, isso é falta de intimidade, mas o que a gente faz, a gente tira, a gente vai pensando, das porções bíblicas, a gente vai tirando, as palavras de bênção, que Israel lançou, sobre Simeão, que lançou, aliás, ele não lançou sobre Simeão, foi o único que ficou sem bênção, por causa da bobagem que ele fez, mas sobre Rubem, sobre Levi, sobre Judá, sobre Gade, sobre Naftali, e depois que Moisés, ele lança, você pega Gênesis, capítulo 48, 49, você pega Deuteronômio, capítulo 33, 34, essas bênçãos, são repetidas, então o que a gente faz, a gente vai pensando, a gente vai recortando da Bíblia, e colocamos numa oração, que atinge a todo mundo, pega a sua oração pai, você mãe, você filho, usa ela, a palavra de Deus gente, ela não morre não, ela tem um cumprimento, é por isso que Isaías diz, que ela não volta vazia, número 12 ainda, então decretou-lhe, nunca mais produza fruto em ti, Jesus amaldiçou, é assim que está a palavra de Deus, você pegar a tua Bíblia, em Mateus, capítulo 21, está assim, Jesus amaldiçou a figueira, nunca mais se produza fruto em ti, e no mesmo instante, a figueira secou, ficou completamente seca, e avistando uma figueira, à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela, senão folha somente, e disse, nunca mais nessa fruto de ti, essa palavra, em Mateus capítulo 21, faz a figueira secar, amaldiçoar, nesse sentido, é você tirar a força, tirar o fôlego, tirar a vida, fazer secar, é você dizer, em nome de Jesus, esse mal, não vai, me atingir, número 13, envolvimentos com espiritismo, com feitiçaria, e com satanismo, são desdobramentos, não fica pensando, que um, é pior do que o outro, não, porque esse é o mais profundo, gente, é tudo, a mesma coisa, as consequências, do envolvimento, com o ocultismo, são, implacáveis, perseguem a pessoa, sofrimento multiplicado, perda de filhos, juventude precoce, distanciamento de Deus, destruição, morte, todo tipo de miséria, constituem as maldições, do envolvimento com o ocultismo, se você pega a explicação, de Isaías, porque, 1 Samuel capítulo 31, diz que, Saul se suicidou, e nós vamos ver aqui, a perseguição do sangue inocente, já vamos ver, mas, quando Isaías fala sobre a morte, e fala isso, por isso, por isso, Saul e seus filhos morreram, porque ele consultou, a necromante de Endor, vocês estão olhando para um pastor, que não nasceu no Evangelho, eu já falei para vocês, que a minha vida, a vida da minha esposa, a pastora Fabiola, caminhou pelos terreiros, caminhou pelas oferendas, caminhou pelo espiritismo, gente, isso só desgraçou a vida da gente, mas havia uma desculpa, muito boa, não, é porque lá atrás, numa outra vida, numa outra encarnação, você foi isso, você foi aquilo, na verdade, gente, isso é uma grande, um grande engano, que atinge a vida da gente, e que faz a gente permanecer, na grande mentira, é uma justificativa, bonita, só quando a gente rompeu com isso, é que a nossa vida prosperou, é que a nossa vida caminhou, porque o rei de Babilônia, na maioria das versões, é rei da Babilônia, parará na, diga, encruzilhada, diga, encruzilhada, gente, fazer despacho, na encruzilhada, é mais velho, que andar para frente, nós estamos lendo um texto, do rei, gente, ele está falando isso aqui, quando Israel está sendo atacado, era tempo de, de Joaquim, pensa um tempo passado, Israel ainda era uma grande nação, o rei da Babilônia, parará na encruzilhada, por que que os despachos, são feitos na encruzilhada, minha gente, por quê? Por quê? Pense nisso, por que que Satanás caiu, gente? Porque ele queria ser, Deus, Isaías capítulo 14, verso 13, vamos ver o que que é, vamos ver o que que a Bíblia fala sobre esse ser, sobre esse inimigo, você que dizia no seu coração, olha ele querendo ser Deus, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, aqui, anjos, tá bom? Eles são classificados também como estrelas, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, do monte santo, ele quer ser adorado, verso 14, subirei mais alto, que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo, serei como Deus, lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Olimpotente descansará, esse anjo, ele quis ser Deus, ele quis dominar a própria vida, é por isso que toda vez, que você sente uma vontade de desobedecer, de se rebelar, Satanás está colocando o manto aí, a cobertura dele de rebelião, de orgulho, é isso aqui gente, então, ele quer lá adivinhar, não pastor, foi no lugar, ele adivinhou tudo na minha vida, preste atenção nisso, quem conhece o amanhã gente? Diga Deus, lembra quando Jesus é indagado pelos discípulos, em Mateus capítulo 23, Jesus fala assim ó, não ficará pedra sob pedra, porque os discípulos estão analisando o tempo, nós entramos em Jerusalém esse ano agora, em março, pela porta de Absalão, então, imagina que aqui está, o Getsemane aqui é a bateria, vou diminuir aqui o espaço, e aqui é o Mãe das Oliveiras, tá bom, então você entra, aqui tem um lugar aqui, que é chamado, uma das portas, a porta de Absalão, Absalão é aquele filho de Davi, rebelde, os pais levam os filhos, lá, para apedrejar, o sepulcro de Absalão, para mostrar a rebelião, traz morte, aí a gente entra, quando a gente entra, no templo, você vai chegar no Pai do Templo, tem uma espécie de shopping, é por isso, que Jesus, ele chuta, os vendilhões, os cambistas, ele expulsam, a casa do meu pai, é chamada de casa de oração, vocês já repararam, que o pastor Lobo, não deixa vender, nada na igreja, quem já notou isso? já notaram isso? eu não deixo vender, porque a casa do meu pai, tem que ser chamada, a casa de oração, para todos, tem que falar, pastor, eu queria comprar seu livro, vai na secretaria e compra, aqui não, eu não deixo, para não virar um comércio, para a pessoa não achar, que tem uma almofada, pastor, bota uma almofada, santificada, pega o teu perfume, me dá um lenha, tem gente que vem de fé gente, e o reino de Deus, você não alcança por dinheiro, você alcança, de graça, aquele que tem sede, vem e beba, e beba de graça, da água da vida, não é isso? o espírito diz, vem, a noiva, a igreja diz, vem, e quem tem sede e beba, diga, de graça, graça, diga graça, a salvação é um presente de Deus, você não precisa pagar nada por ela, nada por ela, e é isso que ele está falando, esse ser aqui exige, esse ser, pode passar, pode voltar, ele vai na encruzilhada, para fazer a adivinhação, a encruzilhada é um lugar, onde você decide, eu vou em frente, eu vou para trás, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, Jesus vai dizer nesse dia, quanto ao dia e a hora, vou te dar cinco sinais, da vinda do Senhor, mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem o filho, olha que coisa, nem os anjos, tem a turma que gosta de dizer, que o anjo contou, que o anjo falou, eu já mostrei para vocês aqui, quem conta com anjo, se borra de medo, tem que trocar cueca, ninguém, ninguém na Bíblia, viu o anjo, e não se borrou, ninguém, Maria, ai pastor Maria, vai lá em Lucas 2, quando o anjo aparece, ele já chega dizendo assim, salve agraciado, não tenha medo, já vem dizendo, se acalma, se acalma, porque a perna começa a tremer gente, e acontece com todos, qualquer pessoa, entenderam isso, ele quer fazer adivinhações, no cimo de dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará suas flechas, consultará demais, atentará para o fígado, sua direita estará adivinhação, a questão toda é, vamos adivinhar, vamos jogar flechas, vamos jogar búzios, vamos jogar os, vamos ver o que falam os búzios, vocês lembram em 2019? Eles apagaram isso, vamos lá no Domingão, não sei do quem, vamos trazer aqui, o fulano de tal, o bábalo de chá, o adivinho, o mago, o vidente, a tia fulana, a vó não sei quem, o que 2020, revela para nós, vamos ter um ano bom, vamos ter um ano de, o Brasil vai isso, o Brasil vai aquilo, ninguém adivinhou a pandemia, pode procurar, procura no YouTube aí, os adivinhos de 2019, sabe porquê querido? porque o amanhã, pertence ao Senhor, nenhum espírito sabe, nenhum espírito adivinha, mas ele se disfarça de quê? De teu amigo, eu vou lá consultar, pomba gira, não sei do quê, eu vou lá consultar o Exu, um conselho, vai, ele sabe tudo da tua vida, tudo, do teu passado, do teu futuro, olha aqui ó, ele não sabe nada, a rede de comunicações dele, vai contar sobre sua família, já leste Isaías capítulo 8, quando fala sobre espíritos familiares, que transitam de pai para filho, de filho para neto, que ficam na família, se alimentando do pecado, ficam familiares, já viu, já leu isso? É Bíblia, mas do futuro, do futuro só o Senhor, não conta o dia, a hora, ninguém sabe, ninguém sabe, porque ele virá como um ladrão na noite, essa doutrina, que tenta te enganar, e tenta dizer para você, não, se você for bonzinho, você vai para o céu, se você for mal, você vai para o inferno, isso é mentira, o bonzinho não vai para o céu, o mal não vai para o inferno, não é isso, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, esse vai para o céu, e aquele que não crê, já está condenado, isso tira do meu coração, o orgulho de achar, eu merecia, eu sou bom, eu sou melhor que meu vizinho, eu sou melhor do que o assassino, do que Hitler, pronto, aí Deus, me compara com o Hitler, que assim eu vou para o céu, passaporte para o céu, tem que ser molhado no sangue de Jesus, sem o sangue de Jesus, ninguém é salvo, sem o sangue de Jesus, ninguém é salvo, querido, entrega a tua vida a Jesus, para de viver uma vida, que se mistura com essas coisas, vamos ficar em pé em nome de Jesus, hoje, nós tratamos de dois pontos aqui, alianças de desigual, envolvimento, com o espiritismo, tem mais, não acabou não, cada quarta-feira, que a gente se encontra aqui, a gente vai caminhar dentro, e ó, a gente vive num país, que experimenta tudo isso aqui, tudo isso aqui, só tem um jeito para a gente, aí eu vou voltar, para a ministração do pastor Marcos, arrependimento, aquele que se arrepende e deixa, encontrará misericórdia, amém? Sai do seu lugar, vem aqui, vamos todos orar juntos, você pode sair do seu lugar? Vem cá, não precisa ter preguiça, pastor não vai morder, já falei para vocês, é só o sobrenome que é lobo, só o sobrenome, pastor não morde, pastor, não morde, vem aqui, vem aqui em frente, isso, quiser pedir de oração, coloca aqui, vem cá, junta para cá, vem cá Maurício, aquela canção, que nós cantamos, eu quero cantar, tanto o aniversário da igreja, fecha os olhos, diga assim, diga, deixa isso sair da sua boca, diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra, se confronta comigo, tua palavra, me atinge, teu desejo, diga para Deus, o teu desejo, não é me condenar, é me salvar, mas eu olho para trás, e eu vejo, que eu pequei, contra o Senhor, os meus pais, pecaram contra o Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, eu quero pedir perdão, por toda aliança, em julgo desigual, eu quero te pedir perdão, por toda palavra dura, que saiu da minha boca, toda palavra de desgraça, de miséria, e de maldição, eu quero, em nome de Jesus, te pedir perdão, por todos os envolvimentos, com a magia branca, com a magia negra, eu quero pedir perdão, pelos envolvimentos, no encantamento, nos feitiços, nos trabalhos, que eu arriei, eu quero te pedir perdão, agora, pelas vezes, que eu fui consultar espíritos, a tua palavra, é a verdade, eu nunca precisei deles, se eu seguir, os seus caminhos, a tua bênção, vai me alcançar, eu hoje, em nome de Jesus, eu apelo, para o tribunal de Jesus, e eu peço perdão, perdão, pelos meus pecados, e eu quero livrar, minha descendência, e a minha família, dos caminhos errados, que eu apontei, eu quero, em nome de Jesus, tirar o meu nome, de qualquer aliança, que foi feita no passado, fora de Jesus, eu quero, eu decido, diga, eu decido, entregar a minha vida a Jesus, essa entrega, me lava, e me purifica, de todos os meus pecados, me deixa limpo, mais puro, mais branco, do que a neve, para uma vida linda, caminhando com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, diz amém, talvez você vai ter que pegar coisas, objetos, de essas alianças, se livrar deles, se você tiver dificuldade, você vai procurar um dos pastores, uma das pastoras da igreja, pastor, eu tenho dificuldade nisso, peço conselho para eles, mas, vive uma vida linda para o Senhor, se o seu pai e sua mãe, jogou sobre você, um peso de destruição, através de praga, acabou aqui, aqui, acabou isso, aqui você conta com a bênção de Deus, você conta com o favor de Deus, você encontra, com o sopro, com o empurrão de Deus, agora vai, e não peques mais, amém, queridos, semana que vem tem mais, agora, domingo que vem, tem ceia, todo mundo tem que estar aqui na ceia, ou de manhã, às dez da manhã, ou à noite, às dezenove horas, ceia para todo mundo, e pastor, tome pecado, estava, a ceia é o lugar que a gente conserta, a ceia não é para você não participar, a ceia é para você participar, e para confirmar, eu tenho uma aliança, estou esperando Jesus, eu tenho uma aliança, e estou esperando Cristo, é isso que a ceia diz, vocês vão fazer isso, todas as vezes que vos reunir, em memória de mim, até que eu venha, quando você celebra a ceia, você está dizendo assim, ó, estou esperando o bonde de Jesus, ele vai tocar a trombeta, e os anjos vão vir me buscar, amém? Todos nós pecamos, não precisa sair daqui com peso, todo mundo pecou, você pecou, o pastor Marco pecou, o Darcy pecou, o pastor Lobo pecou, qualquer santo que você viu, pecou, mas Deus, nos libertou do nosso pecado, e nos salvou para a vida eterna, amém?